E aí, vai dizer a verdade ou prefere que eu vá embora? Calma, calma. Eu vou te contar a verdade. Pode ficar tranquilo. Eu não tenho nada a ver com esse acidente. Acima de mim, Vivian, não dá. Não dá. Eu tô falando sério, Jaguar. Não fui eu que provoquei a morte do meu irmão. Imagina. Esse André que é um louco de me acusar. Olha, o André é intrometido, um pé rapado. Mas doido ele não é, não. Algum motivo ele tem pra eu estar desconfiando de você? Eu já disse que não tem motivo nenhum. Então quer dizer que você tá atrás do carro porque esqueceu uns objetos lá dentro? É, Jaguar, é só por causa disso. Agora anda lá com essa carona, vamos? Eu te conheço, Vivian. E não é de hoje. Você é ambiciosa, determinada. Tipo de garota que não aceita perder. Eu conheço as minhas qualidades. Vamos? Sou igual você, Vivian. Eu não meço esforços pra conseguir o que eu quero. Ótimo. Agora a gente já sabe o quanto somos parecidos. Vamos? A gente é farinha do mesmo saco. Um sabe reconhecer quando o outro tá mentindo. Pra colar comigo, não adianta tentar me enrolar, Vivian. Bom, mas sendo assim... Boa sorte. Jaguar, 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 volta! Eu te conto a verdade. Eu juro. Mas se não, Luco, será que tu não deixou essa agenda lá no Gigabat ou outro lugar não, cara? Não? Não, não, velho. Não, não, não. O Kiko deve ter levado pra São Paulo, entendeu? O Kiko deve ter levado pra São Paulo, mas tá tranquilo. Tá tranquilo porque depois eu... Eu arrumo o telefone de outro técnico de computação, entendeu? Ih, qual foi, João? Ficou todo sério, todo nervoso. O negócio era tão importante assim, é? Fiquei sério. Eu fiquei sério? Eu fiquei sério. O quê, Cleio? Tá viajando, rapaz? O que é que é? Aquela peste, entendeu? Aquela peste, aquela sobrinha endemoniada da dona Vilma. Sabe? Aquele demônio. Sabe? Que ele detonou o computador do Giga. Zé, ô menininha, ô ximaria. Tá tudo bem. Tá tudo bem que depois eu resolvo isso, tá? Agora dá licença. Dá licença que você tem que trabalhar. E então, qual é a verdade? Primeiro eu preciso saber se eu posso confiar em você ou não, né? Quem me garante, você não vai sair espalhando por aí que eu vou te contar? Você não tá em posição de impor condições, Vilma. É me dizer a verdade ou esquecer a parceria comigo? Tá bom. Era eu. Era eu que tava dirigindo aquele carro. Eu sabia. Eu só queria ouvir da sua boca. Na hora que o Rajan me perguntou, eu entrei em pânico, Jaguar. Foi por isso que eu disse que era meu irmão. A minha intenção era contar a verdade na hora que a Marcela acordasse, só que... Eu conheço muito bem seus motivos, Vilma. São iguais aos meus. E tudo se resume num só. Egoísmo. Eu só achei que não precisava levar a culpa no acidente, já que não ia trazer meu irmão de volta mesmo. É só isso. Mas... Mas e a Cecília? Por que ela não disse a verdade pra polícia? Porque eu pedi pra ela mentir. Na hora ela não gostou muito da ideia, mas... É minha amiga, né? Acabou o topão. Então quer dizer que você foi culpada pela morte do seu irmão? Para, Jaguar. Não fala assim. Por favor. Eu morro de remorso dessa história. Ah, Bíblia. Não morre, não. E é como você disse. Nada vai trazer o seu irmão de volta. Eu, no seu lugar, eu teria feito a mesma coisa. Jura? Não. Eu não juro mais. Mas fique tranquila. O seu segredo tá guardado comigo. Agora você entende meu desespero quando o André entrou nessa história, né? Se ele achar o carro, ele pode pedir uma nova perícia. E aí? Vai aqui descobrir alguma coisa. Isso não vai acontecer. Eu vou te ajudar. Por onde a gente começa? Eu já liguei pra todos os Ferros Velhos de Bom Jesus do Contorno. Só que nenhum soube me dizer se o carro tá lá ou não. A gente vai ter que procurar um por um, Jaguar. Só que a gente tem que correr, porque o Rajão e o André já estão a caminho. Vamos? Demorou, vamos lá. O carro tá ali. Por onde a gente começa, André? Então, tem o Ferro Velho que é bem perto da seguradora. Aqui, ó. Ferro Velho e São Jorge. Vamos nesse primeiro. Qual é o endereço? É, sai em frente aí, ó. E aí, Jaguar? Por qual que a gente começa? Sei lá, escolhe um aí na sorte. É, a gente vai precisar de sorte mesmo. A gente tem que encontrar esse carro antes do André. É, mas eles não podem ver. A gente, de jeito nenhum. Você tem certeza que o caminho é esse aqui, André? Não, não. Quando eu liguei, o cara me informou. A gente foi na travessa dessa rua aqui. Vamos começar por esse daqui, ó. É o mais perto da seguradora. Ferro Velho e São Jorge. Beleza. Eu acho que o senhor não é. Vambora. 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 Obrigado.